Em campo, Arley número 1, Luciano Baiano 2, Silvio Criciúma 3, Júlio César 4 e Marquinhos Meia Dúzia. Túlio 5, Josué 8, Marabá número 21 e Araújo 11, Gil Camisa 7 e Fernandão número 10. O Corinthians do técnico Oswaldo Alvarez ganhou um problema ontem. Ricardinho com uma contusão no músculo da coxa esquerda foi vetado para a partida de hoje. Com isso, o Rodrigo Pontes ganha o lugar no meio de campo e Everton entra no ataque em lugar de Fernando Baiano, que fica no banco. O Corinthians com Maurício 1, Índio 2, Fábio Luciano 3, Adilson 4 e André Luiz 23. Vampeta 5, Márcio Costa 8, Rodrigo Pontes 15 e Marcelino 7, Everton 26 e Luizão Camisa 9. Confirmando que o Oscar Roberto Godoy é o árbitro, com o Eremilson Xavier Macedo e o Nelson Alves Carrijo. O Oscar Roberto Godoy hoje na Federação do Paraná. Vamos para o início do jogo, rola a bola no Serra Dourada. Começa a participação do Goiás, começa também a participação do Corinthians no torneio João Avelange. Trabalhando o Índio, retendo a posse de bola no campo de defesa com o Fábio Luciano. Tentativa de abertura na esquerda com o Everton, correu demais a bola. Está aí o Oscar Roberto Godoy, que esteve no Uruguai no meio de semana, trabalhando em jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo, Uruguai-Peru. O Godoy, que era da Federação Paulista e agora está na Federação Paranaense. Segundo ele, ele mora em São José do Rio Preto, é mais perto do Paraná do que de São Paulo, né? Fica melhor. Vem o Goiás pela direita, descendo com vontade. Saiu o Luciano Baiano, foi do lado da área, fez o cruzamento. Vai sair o Maurício para segurar firme. Sem pressa, coloca em jogo. Correu por lá o Marcelinho. Chegou tirando a zaga do Goiás. Tentativa do Corinthians no campo de ataque. Você está vendo Marquinhos, lateral esquerdo, vai para a cobrança do Aquemesso, lateral. Coloca em jogo, põe na frente. Está ali o Marabá. Caminando mais atrás com o Josué. Sai para o jogo o Silvio Criciúma, o zagueiro do Goiás. Abriu na direita, adiantou demais o Luciano Baiano. Chegou o primeiro André Luiz na bola. Fica sentindo aí o tornozelo direito. O lateral do Corinthians. Aí o Godoy já foi em cima ali do Luciano. Está aí o Fábio e o Luciano. Vampeta. Trabalhando no meio. Para o Rodrigo Pontes. Lá atrás o Fábio e o Luciano de novo. Tentou a bola longa na frente. Toque do Júlio César. Está aí o Evair no banco da equipe do Goiás. Estantes iniciais de jogo no Serra Dourada. Você acompanhando a Copa João, a Vellange. Trabalhando a Dilson. Abrindo o jogo com o André Luiz. Abertura no corredor da esquerda para o Everton. Ele é rápido, prende bola. Inverte, muda o jogo na direita para o Marcelinho. Na tabela já está correndo ali. O Everton veio lá de trás. Firme na marcação o Júlio César. Aí o Evair, agora no Goiás. Estava no São Paulo, não teve oportunidade. Tive um probleminha lá com o Leverkup. E optou por jogar no Goiás essa Copa João, a Vellange. Excelente reforço, Goiás. É um jogador experiente. Jogador que faz o grupo, né? E além disso, eu acho que para o Goiás é o que estava faltando. Que é um finalizador de dentro da área. Porque as jogadas do Goiás, elas aparecem muito. Ainda mais com o Araújo. Que é um jogador que faz bem a organização das jogadas. Faz bem as jogadas de dia de fundo. E estava faltando justamente esse homem de área. Que pode ser o Evair. Para resolver esses problemas aí do treinador Helio Duzão. O Goiás tem uma falta pela esquerda. O Marquinhos está na bola. São dois jogadores na barreira do Corinthians. Aí a movimentação do Júlio César. O zagueiro foi para a área. 3 e 40 de jogo no primeiro tempo. Autoriza o Godoy. A bola sobe. Pinga na área. Vai subir de cabeça o ataque do Goiás. Olha a chegada do Maurício. E o Araújo no rebote. Marquinhos botou na área de novo. Tirou o Fábio Luciano de cabeça. Está valendo tudo. Chegou agora o Adilson. Aí o Júlio César sentindo. Foi travado na hora do chute. Esse canteio para o Goiás. Aí o Banco do Corinthians com o Batata. O João Carlos. Também o Dinei. Escanteio para o Goiás. Vem a movimentação. Cruzamento da esquerda. A bola passa por toda a área. Tirou o Fábio Luciano. Vem Júlio César. Tentou a jogada individual. Foi no fundo. Fez o cruzamento. Bola bateu em cima do Adilson. Mais um escanteio agora do outro lado. O Goiás vai apertando nesse início de jogo. 5 de jogo no primeiro tempo. A cobrança é de escanteio. Subiu o Vampeta. Tirou de cabeça. Para o lado o Marcelinho. Chegou o primeiro na bola. O número 8 é o Josué. Olha o Marcelinho. Foi puxado. E a Roberto de Godoy marca a falta. A melhor colocação do Goiás em Campeonatos Brasileiros foi em 96, no quarto lugar. As duas piores colocações em 77 e 85, quando foi o 35º colocado. E em 96 o Goiás foi eliminado pelo Grêmio na fase semifinal do Campeonato Brasileiro. O Goiás que acabou perdendo aqui no Serra Dourada e empatando lá em Porto Alegre. Está aí o Márcio Costa trabalhando bola no campo ofensivo. Abriu o jogo com o André Luiz. Botou o passo para o Luizão que vinha buscar o jogo. Chegou o primeiro na bola fazendo o quarto. O Silvio Criciúma. Vem o Goiás pela direita. Dio botou na frente para o Fernandão. Maurício sai do gol. O Maurício que agora com o Dida indo para o Milan é um novo titular, Júnior. Já teve algumas participações sem ter muita continuidade, né? É um goleiro que já tem uma certa experiência. E vai ter a oportunidade aí de se firmar definitivamente como titular do goleiro. Maurício tem 30 anos. Nasceu em Novo Horizonte em São Paulo. Jogou cinco partidas no Campeonato Brasileiro do ano passado. André Luiz abrindo o jogo na esquerda. Para a corrida do Everton. Acompanha o Silvio Criciúma. Último toque do jogador do Goiás. Esse canteio para o Corinthians. E em relação a goleiros, o Corinthians tentou contratar o Veloso. Mas o Atlético Mineiro não quis liberar o jogador. Havia uma multa recisória. E não houve acordo. Olha o cruzamento na área. Saiu Arley. Fábio Luciano vai brigar pela bola. Chegou junto com o Túlio. Falta em cima do Túlio. Falta contra o Corinthians. Copa João Avelange. Jogos do Módulo Azul. Vem para o jogo o Luciano Baiano. Coloca a velocidade. Vai descendo pela direita. Fez o toque para o Dio na devolução. Acompanhou muito bem o André Luiz. Já cortou, colocou no meio. Vampeta. Tentou limpar a jogada. Ficou na marcação. Mandou seguir o Godoy. Desce pela esquerda o Marquinhos. Levantou a cabeça. Botou na área. Muito forte. Maurício Catonfirme. Saiu o Índio. Está jogando o Fábio Luciano. De novo com o Índio na direita. Tentou o lançamento longo. Júlio César faz o quarto de cabeça. Está revendo uma jogada do Everton. Com a marcação dura do Josué. Vampeta. Abriu a bola na esquerda com o André Luiz. Fez boa finta. Vai o André. Everton. Mas atrás o Vampeta na tabela com o Everton. Botou na frente. Não correu o Vampeta. De qualquer jeito o Júlio César. É o torcedor do Goiás. Voltando a acompanhar o Goiás contra os grandes clubes do futebol brasileiro. Sai para o jogo o Goiás. Olha o lançamento para o Fernandão. Tentativa de jogada do Dio. A segunda tentativa, né, Hamilton? Porque a primeira foi aquela tabela que ia deixar o Luciano Baiano em ótimas condições que foi cortada pelo Adilson. E dessa vez o Luciano. O Corinthians, como joga em linha, está dando essa possibilidade aos jogadores do Goiás de fazerem esse tipo de jogada. Tem que ter alguém na sobra porque se essa bola for metida com correção vai criar dificuldade para o Maurício. Você está revendo aí a falta. O Araújo botou na frente. O Fábio e o Luciano chegou com tudo. Mais uma vez para você. Aí o Fábio e o Luciano que esteve na seleção também nesses dois jogos. Tem o Marquinhos no Goiás que é uma canhota muito forte, bate muito bem na bola. Deve ser ele que vai bater, ainda mais porque a posição é uma posição mais para a canhota. Você viu, são quatro jogadores do Corinthians na barreira. É boa oportunidade para o time do Goiás. Estamos no primeiro tempo no Serra Dourada. Também o Túlio na bola. Olha o Marquinhos, correu, bateu direto, botou por sobre o gol do Maurício. E o Goiás mostrando uma opção de jogada diferente, Júnior. Você está vendo a repetição porque o Goiás geralmente joga com bolas altas na área para o Fernandão, que é um centroavante com uma boa estatura. É, mas como tem essa possibilidade, eles já tentaram, já fizeram duas tentativas desse tipo de jogo. Então agora esse tiro de meta mal batido pelo Maurício. Vai, Luiz. Olha o Goiás chegando, o Araújo botou na área, fez o cruzamento todo errado. Passa de bola ainda do Goiás na direita. Túlio botou na área, no cruzamento, tirou de qualquer jeito o André Luiz. Sai para o jogo o Vampeta, tenta colocar velocidade. Está sem opção. Ficou a bola na direita, caiu por lá. O Everton, Oscar Roberto de Godói marca a falta. Está acontecendo que o Goiás está fazendo uma marcação sob pressão. Os jogadores do Corinthians de meio campo, Vampeta, Marcelinho, para que eles não possam organizar. Deixando essa organização para os zagueiros ou então para o Márcio Costa. Vai. Olha o Marcelinho na direita do lado da área, fez boa finta. Tem por baixo no quarto do Marquinhos. Aí o Corinthians é obrigado a jogar em lançamento. Como a defesa do Goiás está bem estruturada, tem sempre um jogador na sobra. Essa bola é recuperada quase sempre pelo time do Goiás. O Vampeta fez uma grande recuperação de bola, mas errou no lançamento. Luciano Baiano. Vem pelo Corinthians. Acompanhando o Everton. Vem buscar jogo de o Silvio Criciúma. Aí o zagueiro do Goiás. Fez a inversão, colocou do outro lado para o Marquinhos. Tem boa opção. Está na frente da área, olha o Marquinhos. Engatilhou o cruzamento, botou na área para o Fernandão. Subiu a zaga do Corinthians fazendo o corte. Está para o jogo o Vampeta. Rodrigo Pontes. Ontem, três jogos. O Esporte venceu o Vasco São Januário 2 a 0. Vitória em casa no Barradão 4 a 1 no Palmeiras. E o Fluminense no Maracanã venceu 2 a 0 no Bahia. Doze minutos e meio o primeiro tempo. Serra Dourada, 0 Goiás, 0 Corinthians. Fez o giro André Luiz, botou na frente. Luizão, apagado no jogo Luizão. A bola não está chegando, né, Júnior? Mas é justamente isso. Como o Corinthians não consegue fazer o toque de bola com os seus jogadores de meio campo. São jogadores de maior qualidade. Essa bola está chegando quase sempre dividida lá para o Luizão. E ele não está conseguindo nem dominar. Vem o Goiás. Josué faz a inversão de jogo lá na esquerda. Com o Marquinhos. Colocou bola longa na frente. Fernandão ajeitou para o Araújo. Tentava Finta. Bela recuperação do Adilson na categoria. Aí é que tem que dar velocidade o time do Corinthians. O Levan P está carregando a bola. Se carregar, você dá a opção justamente do adversário de matar esse contra-ataque, né? Você tem que procurar jogar em velocidade e em toques rápidos. Para que essa bola possa chegar lá na frente pegando a defesa desarrumada. Aquela velha história, né, Júnior? Carregar 10 metros para dar um passo de 2 metros. Ainda mais quando você tem espaço e você está armando um contra-ataque. No contra-ataque, o adversário, a primeira coisa que ele tenta é justamente fazer a falta para ele matar esse contra-ataque. Márcio Costa rolando lá atrás com o Fábio Luciano. Tem para-ataque o time do Corinthians. Fábio Luciano fez boa jogada, passou por 2. Passou a tabela com o Marcelinho. Oscar Roberto de Galdói para o jogo. E marca um toque de mão do Júlio César, o zagueiro do Goiás. Vou repetir que essa marcação do Goiás é bem inteligente, Hamilton. Porque você obriga os zagueiros saírem lá de trás. Está certo que nessa bola ele meteu a mão, né, o Júlio César. Mas se por acaso o Luciano erra essa bola, o Goiás tem todo o espaço para jogar depois no contra-ataque. E o espaço deixado pelo zagueiro. Está aí o Arley orientando a formação de barreira. É de longe, mas o Marcelinho acredita em todas. Aí o Marcelinho foi para a bola, bateu direto. O Arley acompanha, caixa perto. Passou à esquerda do gol do Goiás, um chute muito forte, olha só. Tem mais uma coisa, amigo. Essa bola, ela favorece aos batedores como o Marcelinho, que tem pé pequeno. Pelo material dessa bola, ela faz com que ela tome uma trajetória que é complicadíssima para os goleiros, que ela vai fazendo curva o tempo todo. Marcelinho tem o pé 35, ele consegue bater com o peito do pé. E com isso essa bola toma mais efeito ainda. Eu ouvi várias declarações de goleiros. O único que eu ouvi e que gostou da bola foi o Wagner do Botafogo. O restante não gostou do material, não gostou da nova bola do Campeonato Brasileiro. É justamente pelo fato dela tomar uma trajetória, tomar uma não, tomar várias trajetórias durante os arremates dos jogadores. 16 de jogo no primeiro tempo, 0 Goiás, 0 Corinthians no Serra Dourada. Marquinhos fez o lançamento errado para o Araújo. O Corinthians, além dos títulos de 98 e 99, também foi campeão em 1990. Em 1990 com o Nelsinho Batista, o treinador, o vice-campeão foi o São Paulo. Solta na esquerda para o Goiás. Marquinhos mais uma vez na cobrança. Foi para a bola, botou na área, fez o cruzamento muito à frente da área, tirou a zaga do Corinthians de cabeça. Everton, sai jogando. Ficou pedindo um toque de mão no time do Goiás. Caiu o Luizão. Prendendo a bola na esquerda. Achou no meio, Márcio Costa. Por baixo, chegou fazendo o quarto Túlio. Adilson. Muda o jogo, toca na direita, para o Índio. Fazendo com o Vampeta. Olha onde está marcando o Araújo. Ou melhor, aquele é o Marabá, o 21 do Goiás. André Luiz, com dificuldade, consegue impedir a saída da bola. Vem o André Luiz. É, Verton. Arriscou o chute e bateu de longe, Arley. Você viu o Arley, segurou a bola, já correu até a entrada da área. A nova determinação da FIFA, da International Board, dá esse direito ao goleiro agora. Tem o mesmo tempo para repor, mas pode caminhar com a bola. Aí o Vampeta. Com o Márcio Costa, levanta a cabeça, viu na direita o Índio. Tocou na frente, Marcelinho. Agora sim, o Índio. 18 de jogo no primeiro tempo, bota na área o Índio. Sílvio Criciúma, atira de cabeça. Rodrigo Pontes. Fez o último toque lateral para o Goiás. E o Corinthians, Hamilton, tem números impressionantes no Campeonato Brasileiro nos últimos dois anos. Desde o dia 19 de novembro de 98, quando ele terminou a primeira fase daquele campeonato em primeiro lugar. Ele lidera essa competição, já que em 99 o Corinthians liderou de ponta a ponta. São 22 jogos. Realmente fez uma excelente campanha. Na final batendo o Atlético Mineiro, ganhando por 2 a 0 o primeiro jogo e no segundo empatando 0 a 0. Vem Luciano Baiano na direita, fez o toque na frente. O Fernandão conseguiu o giro. O Oscar Roberto Godin marcou uma falta aqui atrás no primeiro lance. Nesse lance aí, em cima do Luciano Baiano. Até porque o Fernandão não levava vantagem na sequência da jogada. Preocupado o Oswaldo Alvarez. Rodrigo Pontes e o Marcelinho na barreira e o Marquinhos ajeitando. Vai o Maurício. 19 minutos e meio no primeiro tempo. No Serra Dourada, 0 Goiás, 0 Corinthians. Falta para o Goiás na direita. Marquinhos. Todo mundo se mexendo na área, esperando a chegada da bola. Vai Marquinhos. Preferiu bater direto em cima da barreira. Ouve o toque. O Rodrigo Pontes meteu a mão na bola. Deu o salto e usou o braço esquerdo. E o detalhe é que o Marquinhos beijou a bola. Um pouco mais à frente agora, posicionamento da falta. Aí o Marquinhos ajeitando de novo. A barreira já vai ficar dentro da área. São cinco jogadores do Corinthians na barreira. Está ali o Luciano. E o Adilson também fazendo a marcação. Luciano mais atrás. Olha o Marquinhos. Bateu direto. Ouviu o desvio. Estava saindo o Maurício para o canto esquerdo. A bola desviou na zaga. Foi no fundo. Escanteio para o Goiás. Ele vai repetir a falta. Vai mandar repetir o Oscar Roberto de Godói. Porque a barreira andou. O torcedor fica empolgado. Tem mais uma chance o Marquinhos. Esse não perde nem nunca, né? Pelo menos no jogo de hoje. Para ele qualquer resultado vale. Marquinhos na bola. Também por ali o Túlio. Camisa número 5. Vamos para a cobrança. 21 minutos. Primeiro tempo. Olha o Marquinhos. Bateu direto. Maurício acompanha a batida. O Júlio César ainda fechava. Pegou o rebate de bico. Botou na linha de fundo. Olha só a cobrança. Muito bem feita. A bola bate no travessão na mão direita do Maurício. E depois o goleiro do Corinthians coloca na linha de fundo. Para você mais uma vez. Que cobrança, hein, Júnior? Foi bem, mas o Maurício foi bem. A bola não foi muito forte, né? Foi uma bola lenta e por isso deu tempo do Maurício chegar. A torcida empurra o Goiás no Serra Dourada. Quase 22. Olha a cobrança do escanteio. Fechadinha essa bola. Corte de cabeça na primeira trave. Escanteio para o Goiás. Aí mais uma vez a cobrança da falta. O Maurício toca na bola. Ela bate no travessão. E deu sorte o Maurício. Caiu a frente dele. Ele botou na linha de fundo. Descanteio para o Goiás. Marquinhos. Cobrou fechado o Maurício. E agora segura firme. Bola que é jogo rápido. Everton. Não chega. Chega primeiro o Luciano Baiano. Lá atrás o Arley. Despachou de pé direito. Subiu o Adilson. Tranquiliza o Luciano. Silvio Criciúma. Aí o Luciano Baiano de novo na tabela. Com o Fernandão. Deu certo. Veio lá de trás. Cortando de qualquer jeito. O Fábio Luciano. Tem pressa o Goiás. Vem para o jogo. Josué foi puxado. Inverteu na esquerda. Vem chegando o Marquinhos. Ajeitou. Engatilhou o chute. Bateu direto. Bola cruzada perigosa. Vem because. Usa. Vamos? 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 Vamos! E aí? Vamos! Vamos. Vamos! tá pedindo a bola o Godoy jogadores ficam reclamando a bola tá boa segundo o Goiás, segundo o Godoy vamos pro jogo, falta pro Goiás olha o Luizão fez um bom lançamento o Everton avança o Everton pelo Corinthians até na área, armou o chute pro pé esquerdo bateu cruzado, o Arley pegou a primeira boa lançada do Corinthians pela esquerda veja na repetição, o Everton armou o chute bateu fraco né mas bateu colocado cruzado com uma bola difícil Gil, inverte o jogo bota na direita pro Luciano Baiano Josué tocando mais atrás Marquinhos, tanta devolução pro Josué correu na frente Van Pedro também na marcação em cima dele mais atrás, o Araújo fez boa finta olha o cruzamento na área pro Fernandão, escorou de cabeça vem chegando a Dilson furou o zagueirão a Dilson Fábio Luciano tira Luciano Baiano passou pelo Marcelinho foi derrubado não marcou nada o Godoy sai pro jogo o Corinthians Marcelinho de efeito tocou errado Silvio Criciúma vai trabalhando com tranquilidade lá na esquerda o Marquinhos aparecendo bem nesse início do jogo Marquinhos no lateral do Goiás Júnior é bom jogador jogador que sabe se apresentar bem na parte ofensiva e usufrui muito bem seu forte chute de perna esquerda o Goiás toma a iniciativa do jogo o Corinthians procura se manter na parte defensiva mas não tá conseguindo organizar essa puxada de contra-ataque a única jogada do Corinthians foi aquela que você narrou bem há um tempo atrás há uns dois minutos atrás foi a jogada do Everton mesmo assim foi numa bola errada numa falta que o Goiás tava batendo a seu favor no meio campo fora isso o Goiás tá conseguindo neutralizar as jogadas do Corinthians e tá conseguindo chegar com perigo lá no Maurício pela esquerda o Everton botou na área fez o cruzamento a boleira chega cruva aí cortou o Júlio César Marabá sobe de cabeça Vampeta faz o corte vem atrás dela o Marcelinho lateral pro Corinthians você está vendo o Silvio Criciúma Marcelinho coloca em jogo chegou Vampeta na frente pro Marcelinho proteção do Silvio Criciúma não dá e o técnico Oswaldo Alvarez ficou decepcionado quando eu passei essa informação pra ele antes do jogo ele não gostou porque ele queria o Kelly com a camisa do Corinthians contra-ataque do Corinthians é Everton fez o toque na frente o Luizão devolveu agora sim aí o impedimento aí a marcação do assistente o Luizão estava impedido tem o Goiás olha o lançamento pro Fernandão cruzamento alto na área fez o corte de cabeça o time do Corinthians André Luiz com Everton perdeu o domínio da bola o Luciano Baiano caiu Marabá saiu jogando errado Marcelinho fez o corte Rodrigo Pontes com Vampeta mudando o jogo na direita a Índio com dificuldade consegue evitar a saída da bola vai o Luciano por cima com categoria pro Índio Corinthians usa muito pouco seus laterais não só o Índio como o André Luiz também pelo lado esquerdo faz o jogo muito centralizado vai descendo o Índio tentou levar vantagem apitou o Oscar Roberto de Godoy marcando falta do Marabá em cima do Índio pra bola o Marcelinho vai botar na área fez o cruzamento tirou o Júlio César a gente não pode esquecer Hamilton que o Corinthians tem uma arma forte que é justamente as jogadas de bola parada com o Marcelinho batendo e o Luizão então os zagueiros concluindo 29 de jogo primeiro tempo 0 Goiás 0 Corinthians olha o Vampeta fazendo giro tentando achar o espaço o passo errado o quarto foi feito o Túlio sai jogando Araújo veio buscar o jogo passou por 3 foi derrubado a gente está revendo a jogada do Araújo já está um bom tempo no Goiás fez 5 gols ano passado na Série B já escutamos diversas vezes que ele iria ter uma oportunidade no clube com mais objetivos do que o Goiás mas ele permanece permanece bem parece até que inclusive amadureceu antes ele prendia demais a bola ele agora tem procurado prender a bola nos momentos exatos falta um pouco de finalização muitas vezes o Araújo faz a grande jogada mas quando chega no momento da finalização aí ele erra muito cobrança de falta para a equipe do Goiás 30 minutos primeiro tempo o Serra Dourada 0 a 0 aqui na direita o Marquinhos foi para a bola botou na área bateu direto muito forte bate para a frente o Fábio Luciano subiu o Silvio Criciúma faz a proteção Everton afemesso lateral para o Corinthians Márcio Costa Vampeta de novo Márcio Costa vem pela esquerda o Corinthians Marcelinho ficou pedindo a falta foi derrubado é o Oswaldo Alvarez passando as instruções Luizão está mal no jogo vem pela esquerda do Goiás com Araújo pegou fazendo falta o Rodrigo Pontes Túlio inverte o bola bota na direita Luciano Baiano vai para cima do André Luiz botou o lançamento na área sai cortando Márcio Costa tem que puxar o contra-ataque Vampeta vendeu bola no meio para o Everton Luizão caindo pela direita avança o Luizão já está do lado da área fez o corte tentou o lançamento o Júlio César está pedindo um toque do zagueiro do Goiás Luizão subiu Marquinhos de cabeça a bola vai lá atrás para o Arley sair do gol e segurar Luizão não está aberta porque a bola não está chegando ele está voltando meio perdido no jogo Luizão não é seu estilo do jogo ele é um jogador mais de finalização que joga muito mais perto da área como os laterais não estão aparecendo para que essas jogadas possam ser executadas o que é que acontece fica muito difícil que a participação do Luizão seja positiva seja positiva no jogo precisa o índio aparecer um pouco mais fazer uma jogada combinada com o Marcelinho com o Vampeta por aquele lado precisa o André aparecer um pouco mais para que possa fazer a jogada com o Everton aqui pelo lado esquerdo para que o Corinthians possa criar essa possibilidade de finalização do Luizão pode ver o carrinho do jogador do Corinthians carrinho de frente ator falta o Oscar Roberto Godoy carrinho do Fábio Luciano aí o Márcio Costa lá na área também o Dil a falta para o time do Goiás André Luiz marcando o Marabá vai o Marquinhos para a cobrança 33 de jogo no primeiro tempo no Serra Dourada 0 a 0 Marquinhos de novo na bola botou na área pelo alto a bola vai chegando para o Silvio Criciúma veio com tudo o Márcio Costa fazendo o corte o Silvio tentou dominar quando o mais interessante seria recolocar essa bola para o meio da área ele tentou dominar ela fugiu você que viu a movimentação do Júlio César o zagueiro que foi para a área aí o Maurício descantei para o Goiás olha a cobrança bola na área passou por toda a área vai sobrar do outro lado vem chegando o Dil armou cruzamento de novo escapou da falta fez duas fintas seguidas mandou seguir o Oscar Roberto Godoy estou reclamando falta do torcedor do Goiás com razão Everton tentativa de jogada o Marabá fez o corte eu também achei falta inclusive nas duas entradas nessa aí do Luizão e agora na do Adilson que veio com tudo índio coloca em jogo Luizão dentro do domínio veio por trás roubando sai para o jogo o Goiás Araújo coloca a velocidade botou na frente agora não ouve nada 35 minutos primeiro tempo no Serra Dourada zero Goiás zero Corinthians vem o Corinthians pela direita com Everton fez boa jogada olha o Everton botou na área estava impedido o jogador do Corinthians descendo pela direita o Márcio Costa não é especialidade do Márcio Costa jogar na área tentativa de jogada para o Marabá agora o Fábio Luciano mostrou a categoria muda o jogo toca aqui na meia esquerda para o Everton André Luiz Marcelinho de calcanhar para o André na frente tentou a tabela com o Marcelinho deu de graça para o time do Goiás sai jogando errado o Marabá André Luiz consertou botou do outro lado o Márcio Costa vai chegar arrisca o chute bate rasteiro Arley interessante que todas as jogadas de finalização do Corinthians foram proporcionadas por erros no Goiás ou na armação do jogo ou então na saída de bola Araújo prendendo bola essa opção na esquerda tem o Marquinhos aberto junto a linha de lado ele faz o toque Marquinhos bota na área faz o cruzamento para o Fernandão subiu a Dilson fez o corte Marcelinho com a categoria com o Peik para o Vampeta Luizão lá atrás de novo o Vampeta passou o Índio recebendo vai arriscar o cruzamento muito de longe cruzou forte demais linha de fundo vamos rever aquela jogada toque para o Márcio Costa olha só não estava impedido Júnior agora a mesma linha o Bandeirinha está em ótima posição ali o auxiliar é verdade o Nelson Alves Carrijo que corre lá do outro lado lançamento na frente Fernandão veio buscar jogo fez boa abertura está na área o Dil bateu cruzado a bola vai entrando gol é do Goiás do Serra Dourada a Dil vão lançar aberto por cima a zaga do Corinthians em linha de novo por cima do Fernandão o Dil penetrou por trás da zaga bateu cruzado o Maurício ainda tocou na bola veja só foi parado a Dilson quando correu já era tarde o Dil bateu cruzado o Maurício faz o topo a bola entra de mão sim junto a trave direita Dil número 7 faz Goiás 1 Corinthians 0 Júnior repetiu mais ou menos a mesma jogada que o Goiás tinha feito no início do jogo que eu tinha chamado a atenção ali era justamente essa linha os jogadores da mesma linha dando a possibilidade para aquele que vem de trás e agora o Dil aproveitou Maurício ainda chegou a tocar na bola ele ia fazer uma grande defesa e o Dil levou sorte ela pegou e o Goiás merecido inclusive porque o Goiás está melhor que o Corinthians no jogo já tinha criado mais oportunidades você viu o Dil autor do gol o Dil que fez 29 gols no campeonato goiano foi o artilheiro quase bateu o recorde do Baltazar que tem 32 gols como recorde do campeonato goiano no ano 2000 o Dil fez 29 esteve muito bem no campeonato goiano campeonato em que o Goiás conquistou o ponta campeonato é a torcida do Goiás fazendo a festa do Serra Dourada 1 a 0 Goiás em cima do Corinthians esse canteio para o Goiás lá na esquerda agora não tem pressa olha a cobrança bola na área tirou de cabeça André Luiz do Bom dia belo Bem, a verdade, Hamilton, é que o Oswaldo vai ter uma tarefa não das mais tranquilas, né? Porque o Corinthians vem de dois anos excepcionais. Quer dizer, é muito difícil que uma equipe se consiga manter durante muito tempo no padrão e no nível que o Corinthians vinha jogando até o campeonato brasileiro do ano passado. Ainda mais que agora saíram jogadores importantes, né, dessa equipe. Vai precisar que ele tenha, ou talvez a torcida, mais do que ele, paciência, pra que ele possa dar uma modificação. Ainda mais quando a equipe joga sem desfalque, com desfalque, que é o caso do Ricardinho. 40 de jogo, primeiro tempo, 1 a 0, Goiás. Vampeta, na direita com o Índio. Tá aí o Índio. Rodrigo Pontes, botou na frente da área pro Vampeta, fez o giro. Tentava o Efe, ficou muito bem na jogada do Marabá. O Corinthians perdeu o Dida, perdeu também o Daniel, lateral direito. O Daniel, lateral direito. O Edilson, situação indefinida até agora. Que é uma perda muito grande, né? Não só pela qualidade do Edilson, mas pelo entrosamento que já existia entre ele, Vampeta, Luizão. Todos os jogadores de meio pra frente. Perdeu o Edu também. Ah, perfeito. Essa também é uma peça, Carlos, importantíssima dentro do esquema do Corinthians, porque é um jogador que não só na parte defensiva, mas também é um jogador que se apresentava, não muitas vezes à frente, mas tinha uma boa perna esquerda até pros lançamentos. Edu foi pro Arsenal da Inglaterra, 9 milhões de dólares, o valor do passe. Tá com problema de regularização. E o prazo pra inscrição se encerra amanhã. Mas parece que vai haver uma compensação aí pro Edu poder ser inscrito na Liga Inglesa. Você viu o Marcelinho sofrendo uma falta, entrada por trás. Quase 42 de jogo no primeiro tempo. 1 a 0, Goiás. Gol foi do Dil aos 37. Falta pro Corinthians. Marcelinho. Documentação do Adilson na área. Autorizou o Godoy. Vai Marcelinho pra bola. Bateu direto. Linha de fundo. Saiu o Vampeta. E o Arley coloca em jogo no tiro de meta. E em relação ao Edilson, o caminho do jogador deve mesmo ser o Flamengo. O Corinthians queria uma quantia em dinheiro, 6 milhões de dólares, mais o Lúcio. Só que o Lúcio foi para o Fluminense. O outro jogador que interessava era o Fábio Baiano. Só que ele foi pro Grêmio. Então a negociação deve sair na base de 8 milhões de dólares envolvendo apenas dinheiro. Vem o Goiás. Fernandão mais uma vez tocando na frente. Posição irregular, marca o assistente. Eu tenho dúvidas. No ato do lançamento, estava atrás da linha do último homem do Corinthians, o Dil. Que descia aqui pela direita, Júlio. Aí ele estava bem posicionado também, o assistente ali, né? Estava na linha do último homem do Corinthians, realmente. Vampeta. Adilson. Abre o jogo na esquerda, André Luiz. 43 e 30. 1 a 0, Goiás, no primeiro tempo. Rodrigo Pontes. Adilson. Márcio Costa, de primeira na frente pro Marcelinho. Márcio Costa botou na frente, foi derrubado. Falta do Júlio César. Mais uma oportunidade pro Marcelinho. Dá a impressão que o Corinthians, como não está conseguindo... Organizar as jogadas, né? Procura as faltas perto da área, justamente também pra tirar a partida da... Na qualidade do Marcelinho na batida aí. Como foi agora, você vê nitidamente pro Márcio Costa. Toca na bola e se joga, né? Cavando a falta. Subindo a placa ali do árbitro reserva, do quarto árbitro, finalizando... Um minuto, Lima. Um minuto de acréscimo. São cinco jogadores do Goiás na barreira, mais dois de Corinthians, trabalhando a visão do Arley. Marcelinho pra bola e de frente pro gol. Aí o posicionamento do Arley pra você. Daí é bom que ele bate três dedos. Olha o Marcelinho, bateu direto o Arley, acompanha a linha de fundo. Mais uma vez a cobrança, por trás do gol, pra você acompanhar. Aí o Diney, que é uma opção no banco. Quarenta e cinco minutos. Teremos mais um minuto de acréscimo. Um a zero, Goiás. Reposição com o Marquinhos, lá pela esquerda. Coloca em jogo. Araújo, saiu da finta. Passou por dois, ficou no terceiro. Cortou o Rodrigo Pontes. Lançamento na frente pro Everton, coloca a velocidade. Luizão corre no meio. Entre três jogadores do Goiás. Everton passou pela marcação, foi puxado. É falta pra cartão. Vamos ver a atitude do Oscar Roberto de Godói. Tá aí a chegada do Josué. Fez um cinema também ali, ó. O Everton fazendo uma cena e levou uma bronca do Godói. Do lado da área, o Marcelinho vai pra cobrança. Lá pela direita. Tá aí o Arley. O Vampeta tá na área. E a zaga do Corinthians também, Fábio Luciano e a Dilson. Marcelinho vai pra bola. Movimentação do Luizão. Olha a cobrança fechada. Fechou na segunda trave, o Fábio Luciano. Raspou de cabeça. Leva as mãos à cabeça. Oswaldo Alvarez, olha só. Fábio Luciano chegou também empurrando com tudo ali. Em cima do Silvio Criciúma. 46 e 29. 46 e 30 agora, já esgotado. O tempo de acréscimo dado pelo Oscar Roberto de Godói. E a pita agora encerra o primeiro tempo. Deu o Goiás no primeiro tempo. 1 a 0. Gol do Dil. Dourada, intervalo de jogo. O Goiás vai vencendo o Corinthians. 1 a 0. Início de jogo no segundo tempo. Começa o segundo tempo no Serra Dourada. 1 a 0, Goiás. Sai jogando o Corinthians. Vampeta. Arrisca a bola longa na frente para o Luizão. Arley. Segura firme o goleiro do Goiás. Sai jogando rápido na direita. Com o lateral Luciano Baiano. Faz o jogo no meio. Josué. Deu duro na marcação. Márcio Coacha já tomou. De novo com o Vampeta. Marcelinho de primeira na direita com o Índio. Vai descendo o lateral. Marabá veio para a marcação. Toca na frente. Marcelinho. Gira o corpo. Ligou no meio. Vampeta. Inverte a jogada. Bota na esquerda. André Luiz vai botar na área. Bateu forte. Chega Júlio César cortando. A briga é boa lá atrás. Melhor para o Adilson. Fábio Luciano. De novo o Vampeta com o Índio. Caindo pela direita o Marcelinho. Marquinhos só acompanha. Olha o Marcelinho. Fez a finta em cima do Marabá. Por baixo. Fazendo o toque e roubando. Araújo. Fernandão veio buscar. Tabela com o Marabá. Botou na frente. Corria o Dio. O André Luiz foi enganado pelo quique da bola. Conseguiu a recuperação. Vem pela direita o Índio. Mais atrás o Marcelinho. De novo o Índio. Quarte feito pelo Josué. Lateral para o Corinthians. Já repõe o Índio. Vampeta. Fábio Luciano. Chamando para o jogo o Adilson. Carrega o Vampeta. Faz o lançamento. Bota na frente para o Luizão. Muito forte. Vai o Arley. Goleiro que atuou na Série B no ano passado pelo Goiás. Tem 28 anos. Jogava no Vila Nova de Goiás. Sai jogando o André. Márcio Costa. Vai cantando a jogada do Vampeta. Índio. Olha onde está o Marcelinho buscando o jogo. Vai armar a jogada agora. Botou na frente Everton. Tem dificuldade no domínio. Veio por trás roubando muito bem Marquinhos. Coloca na frente. Araújo põe velocidade. Já passou o Marquinhos. Araújo prendeu. Fez o lançamento na esquerda para o Marquinhos. A posição é legal. Olha o Marquinhos do lado da área. Tentou o cruzamento. Bateu em cima do Índio. Escanteio para o Goiás. Caiu o Maurício preocupado. Marquinhos na cobrança. Pelo lado esquerdo. Vai botar na área no cruzamento. No escanteio. Na marca do pênalti fechava o Júlio César. Fernandão emenda a bota na linha de fundo. Na sobra de bola o Júlio César pulou na cabeça. Ela sobrou para o Fernandão que dentro da área bateu cruzado. Ainda reclamaram que a bola teria batido na mão do Luizão aí nessa jogada. Realmente bateu mas estava jogada imprensada. O Luizão jogou o corpo em cima do Júlio César. Estava fora do tempo de bola. Falta lá atrás em cima do Vampeta. E o Goiás Hamilton além do Evair contratou mais dois jogadores. O Índio zagueiro que estava no Palmeiras. E também o lateral direito Edson Mendes do Bragantino. Que não estão à disposição ainda por problemas de documentação. Tentou a jogada o Marcelinho. Botou entre as pernas do Silvio Criciúma. Chegou cortando com tudo lá atrás o Josué. Veio o Corinthians de novo. Vampeta com o Márcio Costa. De peito ajeitou para trás. Rodrigo Pontes ganhou na dividida. Márcio Costa botou na frente. Caiu o Márcio Costa. Mandou seguir o Godói. Estava cavando a falta novamente como fez no primeiro tempo. Araújo põe velocidade. Foi travado pelo Fábio Luciano. Fica sentindo o jogador do Goiás. O Oscar Roberto de Godói tem essa característica. Ele economiza bem os cartões. Dá só na boa. Mas essa situação é uma situação onde eu acredito seja mais do que merecido o cartão. O jogador do Goiás estava saindo no contra-ataque com a posse de bola. E o zagueiro do Corinthians intencionalmente foi para parar a jogada. Ficaria em uma excelente situação o Araújo. Perfeitamente. Aí o Maurício preocupado. Três jogadores na barreira. Dois do Corinthians e um do Goiás. Olha a cobrança. Marquinhos bateu direto. Bola na linha de fundo. Arriscando mais uma vez a cobrança. O lateral do Goiás. Ele deu o córner, hein? O Godói marcando o escanteio. Ficou reclamando o Maurício. Está aí o Fernandão se posicionando na área. Marcado pelo Adilson. O Fábio Luciano também. Você viu o Júlio César. O Márcio Costa acompanhando. Cobrança de escanteio. Lá do lado direito. Marquinhos foi para a bola. Bateu direto. Fechado. O Maurício saiu do gol. Faz o corte. Bola fechada. Perigosa na segunda trave. Ele faz a inversão. Ele bate às vezes no primeiro. E quando a equipe concentra a marcação no primeiro pau, ele inverte essa batida. Ele faz a batida no segundo pau para poder pegar o jogador da sua equipe mano a mano com o jogador adversário. Aí o Maurício de novo ali. O Dio junto do goleiro do Corinthians. Olha a cobrança do Marquinhos. Botou na área. Olha o corte. A bolinha entrando. Bela defesa do Maurício. Apareceu cabeceada pelo companheiro, né? E pareceu o Fábio Luciano. Fazendo o corte errado. Vem o Corinthians. Foi ele. Puxando o contra-ataque. Caiu o Luizão. Fica sem opção. Já se recompõe a defesa do Goiás. Esse é que é o problema, né? Demorou. Dois segundos. Índio. Bota na área no cruzamento. Desvio. Acontece linha de fundo. Caiu o Fábio Luciano. Que agora foi lá na frente. Olha só. Ele perdeu o tempo da bola. E entrando no cantinho. Todo esforço do Maurício nessa bola. Sete minutos e meio de jogo. Estamos no segundo tempo. Esse canteio para o Corinthians. É o Luizão marcado pelo Silvio Criciúma. Marcelinho bota na área. A bola passa por todo mundo. Fábio Luciano emenda de primeira. Vai chegando o Luizão. Chegou o primeiro, Arley. De volta de cabeça a Dilson. Errado. Luciano Baiano deixa sair. Posto de bola do Goiás. Olha o Goiás pela esquerda. Passou da bola o jogador do Corinthians. Bateu de primeira em cima do Maurício. Aí ele tentou entender o Maurício. Aqui pela esquerda o Araújo. Vampeta. Entre as pernas do Fernandão. Olha o Vampeta de novo. Botou na frente o Luizão. Mais atrás. Inversão de jogo. Vampeta já na área. Arley sai do gol. Tem pressa. Chamou o Dio para o jogo. Fernandão. Mais atrás com o Túlio. Bota na frente. Na direita. Luciano Baiano. Vai descer do lado da área. Fez o cruzamento muito forte. Vai brigar aqui na esquerda o Marquinhos. Mais atrás o Fernandão. Rolou na área. Araújo fez o giro. Foi na linha de fundo. Bateu prensado. Bola em cima do Fábio Luciano. Escanteio para o Goiás. Que facilidade para trabalhar essa bola na área, Júlio. É, até porque tem espaço ali, né? E você obriga dentro da área. O zagueiro tem uma atenção. Ele não pode ir de primeira, né? Ele tem que esperar a iniciativa do atacante. O Araújo é um atacante que tem habilidade. Tem velocidade. E o Corinthians passou. Se soltou um pouco mais. Para tentar empatar o jogo. Enquanto isso é o Goiás que joga agora nos contratantes. Está chegando muito bem o Goiás. Olha o escanteio. Marquinhos bota na área. Bola fechada. Subia Júlio César. O corte foi feito pelo Adilson. Marquinhos de novo. Bate em cima da marcação. E mais atrás. Tentando a jogada, o Araújo. Já perdeu a posse de bola. Veio consertando tudo o Marabá. Reposição rápida do Corinthians. Último toque do Josué. Índio. Coloca em jogo. Vampeta. Adilson. Combinando com o Fabio Luciano. De novo com a Dilson. Mais na frente o Vampeta. A abertura do jogo na esquerda. Vem André Luiz. Fui jogada para o meio. Fez bom giro. Rodrigo Pontes botou na frente. Olha o toque para o Everton. Está na área. Vai bater cruzado. Fez um cruzamento pelo Alton. Bota o corte. Domina Luizão. Do lado da área. Tentou a finta. Escanteio para o Corinthians. Faltou um pouquinho de precisão. Mas a jogada foi bem executada. Talvez a melhor jogada do Corinthians desde o primeiro tempo. Olha o escanteio na cobrança do Marcelinho. Tirou o Arlen. Vem brigar pela bola o Araújo. Deu duro por baixo o Vampeta. Fez a roubada. Marcelinho botou na frente para o Everton na dividida. Olha o Fernandão furando. Fábio Luciano fez um bom toque com categoria. Mas não tinha ninguém lá na frente. Dil vai puxar o contra-ataque. Foi no meio com o Túlio. Boa abertura na direita. Luciano Baiano. Olha o Adilson saindo na cobertura. Recuperação do Adilson. Bota na frente. Houve a puxada ali do jogador do Goiás. Saia jogando o Rodrigo Pontes. A bola subiu muito. E ele fez uma falta sem necessidade. Porque seu companheiro já tinha o domínio da bola. Sobrança com o Silvio Criciúma. Luciano Baiano. Toca no meio para o Dil. Fez boa jogada. Vai levando a marcação do Adilson. Na direita fez o cruzamento. Bota na área. Fábio Luciano tira de cabeça. André. A profunda jogada com o Everton. Vem o jovem Everton. Coloca a velocidade. Está passando aqui na direita o Marcelinho. Prendeu demais. Marabá deu duro. Vampeta. Recebe na frente. Dois na marcação. Está prendendo demais a bola. Marabá rouba mais de uma vez. Araújo. Faz a inversão de jogo do outro lado para o Dil. Estava impedido. Jogar mais simples o Vampeta. Ainda mais quando a bola vem virada de um lado para o outro. Que ele tem a possibilidade. De poder organizar essa jogada. Eu não sei não. É lógico que essa visão é meio complicada. A gente está no ângulo meio difícil. O homem que corria no meio, que era o Fernandão, não estava. Esse eu tenho certeza. Índio. Vem trabalhando o Corinthians. Márcio Costa. Fez o giro em cima da marcação. Rodrigo Pontes. Abertura de jogo na esquerda. André Luiz. Botou na frente. Marcelinho. Está na área. Silvio Criciúma na marcação. Olha o cruzamento. Chegou de primeiro a Josué cortando. Deu certo. Caiu no pé do Dil. É bom contratar para o Goiás. Bota a velocidade. Está correndo o Luciano Baiano na direita. Preferiu toque no meio. Fernandão. Atrasou toda a jogada. Inversão de jogo na esquerda. Marquinhos. Faz o lançamento. Araújo aqui pela esquerda do lado da área. Olha o Araújo. Cortar para o Luciano. Índio. Vampeta abrindo o jogo na esquerda para o André. Veio no carrinho o jogador do Goiás. Para o jogo Oscar Roberto de Godoy. Sobrança rápida com o Marcelinho. Fez o lançamento na diagonal. Silvio Criciúma faz o quarto de cabeça. Escanteio para o Corinthians. Preocupado o torcedor do Corinthians no Serra Dourada. 1 a 0 Goiás. Estamos no segundo tempo. Também preocupado o Oswaldo Alvarez. 14 de jogo. 14 de jogo. Olha a cobrança do escanteio. Fechado na área. Subiu o Arley. O Adilson passou da bola. Fabio Luciano escorando jogada na direita. Índio. Fez o cruzamento. Vai subir o Luizão. Escorou a jogada para a chegada. Do Vampeta fez a finta. O Bárcio Costa. Olha o Luizão em cima do Arley. Na sobra de bola. Batendo o Vasco do Forte. Grande defesa do goleiro do Goiás. Araújo. Vem o Goiás de novo. Inverte a jogada. O Josué na direita. Para descido do Luciano Baiano. 14 e meio do segundo tempo. Vem o Luciano. Fez a finta. Passou pelo André por trás. Roubando o Marcelinho. Ressaltar também o Godoy. Que deu a vantagem no lance. O jogador do Corinthians sofreu uma falta. Ele deixou ela seguir. Depois o Luizão finalizou com a boa defesa do Arley. Olha o toque. Everton não está impedido. Posição legal. Foi pela direita. Passou mais uma vez. Botou na frente. Corte do Júlio César. Escanteio para o Corinthians. E o Luizão Hamilton. Em 67 jogos. Com a camisa do Corinthians. Ele já marcou. 47 gols. O amigo assinante está revendo a jogada. Que defesa com o pé direito. O Luizão bateu de bico. Perna esquerda de bico. Por isso que ela não teve muita direção. Olha o Everton. Dominando essa bola. Passou muito bem pelo Júlio César. Tocando mais atrás. Márcio Costa. Levanta a cabeça. Vampeta do lado. Bola para ele. Não fez o cruzamento. Preferiu o toque no meio. Rodrigo Pontes. Vem chegando. Perde a posse de bola. Fernandão na tabela. Vai correndo pela direita. O Dio. Marcação é do André Luiz. Na velocidade o Dio. Silvio Criciúma vai à frente. Aí deu de canela. Está jogando o Vampeta. Márcio Costa faz o giro. Ganhou espaço. Abriu na direita. Vem para o Índio. Bota na frente. Coloca a velocidade. A torcida começa a pedir. Evair no Goiás. Passa errado do Márcio Costa. Roubou o Marabá. Está correndo no meio. O toque foi feito mais atrás. A abertura de jogo. Na esquerda. Uma grande bola. Vem descendo o Araújo. É bom o ataque do Goiás. Olha o cruzamento. Botou na área. Fechava o ataque do Goiás. Pegou o Maurício. Que boa chance. Perder o time do Goiás agora. Essa foi uma chance mesmo. Porque tinham três jogadores. Contra o Fábio Luciano ali atrás. Vem o Goiás de novo. Josué abrindo o jogo na direita. Luciano Baiano. Vai descendo o lateral. Tentou o toque. A entrada lá. Limpou o Benio. Está sozinho. Bateu. Maurício mais uma vez. Aparece muito bem no jogo. O goleiro do Corinthians. Você sabe o que o Hélio Guzante está pensando? Essas duas bolas eram para matar o jogo. Aí já começa a passar pela cabeça dele. Aqueles detalhes do jogo. Você não faz. Daqui a pouco o Corinthians tem uma bola. Uma falta. Um córner. Uma coisa desse tipo. Aí vai lá e empata o jogo. Vadão coloca todo o banco do Corinthians no aquecimento. Pela esquerda o Araújo. 1x0 o Goiás. Estamos no segundo tempo no Serra Dourada. Caiu o Marquinhos. Marabá. Araújo. De novo para o Marabá. Passe muito forte. Olha o Everton. Foi no corpo do Araújo. Bola na linha de lado. André Luiz. Vai carregando pela esquerda. O Vadão poderia tentar, talvez, a entrada de um jogador mais de área, como o Dinei, né? Juntamente com o Luizão, para explorar, talvez, os cruzamentos, uma bola metida na área, um escorando para o outro. São jogadores que vão bem de cabeça. Para que possa tentar reverter essa situação. Coloca em jogo o Índio. Vampeta. Tabelinha com o Marcelinho. Vampeta na frente. Botou na área para o Luizão. Sílvio Criciúma, tira de cabeça. Completa Júlio César. Auxiliando lá atrás o Fernandão. Aptou esse carro aberto de Godói, marcando o toque de mão do Fernandão. Hamilton. Carlos Lima. É, o Júnior pediu. E aqui está Dinei, assinando a súmula com a número 18. Vai sair o Rodrigo Pontes no time do Corinthians. Tira um homem de marcação e coloca um atacante. O técnico Oswaldo Alvarez, Júnior. É, ele vai tentar colocar a equipe um pouco mais à frente, né? O Dinei faz bem, inclusive, essa volta. Não é só jogando dentro da área. Ele não sabe até voltar um pouco mais. Ele deve voltar com o Vampeta para a sua posição original, liberando. Olha o Marcelinho na cobrança, pegou o arro aí. Liberando o Dinei para encostar um pouco mais lá na frente no Everton e no Luizão. Segundo tempo de jogo, Serra Dourada. A gente reviu, ó. Há um segundo atrás, né? Realmente foram duas excelentes chantes do Goiás. Para poder já praticamente assegurar uma vitória. Duas ótimas chances que o Goiás perdeu. E você colocou bem para matar o jogo, né? É, porque aí você tira quase todo o poder de reação do adversário. Ainda mais o adversário jogando fora de casa. Com a bola, André Luiz. Leverton. Adilson toca na frente. Vampeta muda o jogo na direita. Fábio Luciano. Vai arriscando o ataque. O zagueiro do Corinthians. Vai o torcedor do Corinthians incentivando o time que perde no Serra Dourada. 1 a 0 Goiás. Fábio Luciano de novo por cima. Bom passo para o Luizão no mano a mano com o Júlio César. Botou na frente e caiu. Ficou pedindo falta, mandou seguir o Godói. Ou melhor, marcou falta. O Godói marca a falta, mas não sinaliza, não corre, não aponta. E gera dúvida. Dúvida também nos jogadores. Olha só. A falta aconteceu realmente. É, mas eu acho que o Júlio César não necessitava de fazer a falta. Até porque o Luizão já estava na linha da grande área, deu um toque forte na bola. Aquela cobertura ali é feita naturalmente pelo goleiro, né? Poderia ter deixado até... Tudo que o Luizão queria naquela hora ali é que alguém tocasse nele. Foi o que aconteceu. Marcelinho na bola. Quatro jogadores no Goiás na barreira. Vai chegando o quinto agora. Saiu o Júlio César. Ficam só quatro. Aí o técnico Vadão preocupado. 1 a 0 o Goiás no Serra Dourada. Marcelinho vai para a cobrança. Todo mundo na área. Marcelinho bateu cruzado. Tirou o Júlio César de cabeça. Bola do Marcelinho. Devolveu. Botou na área de novo. Vai chegando o time do Corinthians. Vai fechando. A Dilson bate direto. Agora tocou na zaga do Goiás. Fica pedindo o pênalti. O time do Corinthians. O Godai sinaliza. A bola bateu nas pernas do jogador do Goiás. E mostra o cartão, Lima. Para o Márcio Costa. Ficou reclamando. E toma o primeiro cartão amarelo do jogo. Aí o Marcelinho também reclamando. Pedindo a marcação do pênalti. Tinha muita gente na área. O chute do Adilson foi interceptado. Mas ele estava bem posicionado. Ele estava em cima da jogada ali. Não teve dúvida nenhuma em deixar o jogo correto. Ele estava de frente para a área. Olha só. Olha só. Está vendo onde ele estava? É o que parece a jogada foi normal. Quase 23 de jogo. Segundo tempo. Goiás 1, Corinthians 0. Índio para o Everton. A funela jogada. Bota na frente o Luizão. Tentou a devolução. Tentou o passe. Mais à frente. Ficou na mão do Arley. Aí o Arley já correndo para procurar o melhor posicionamento. Para colocar a bola na frente. Verso Costa. Toca de cabeça. Vampeta dá o passe errado. Araújo vem pela esquerda no mano a mano. Botou na área. Vem fechando o time do Goiás. Olha o toque. É do Goiás do Serra Dourada. Dio de novo. Numa saída de jogo errada. O passe errado do Vampeta no meio capo. Araújo roubou pela esquerda. Botou na área. Dio na saída do Maurício. Tocou no fundo da rede. Acompanha a repetição. Já na área o Dio recebe. Pé esquerda. Tocou na saída do Maurício junto à trave direita. Dio faz o segundo dele no jogo. Segundo do Goiás. Goiás 2, Corinthians 0. Júnior. O Goiás aproveitou bem o erro do Corinthians. E o Dio fez um gol de categoria. Quando ele chegou perto do Maurício. Que viu o Maurício caindo. Ele deu um leve toque por baixo. Tirando e matando completamente. A chance de defesa do goleiro do Corinthians. 2 a 0 Goiás no jogo. É, Bertão. Botou na frente para o Dinei. Recuperação. Na zaga do Goiás no corte. Vem pela direita o Dinei de novo. Bateu cruzada em cima do Marquinhos. A bola vai saindo. Escanteio. O Dio já vai saindo na frente. Na briga dos artilheiros aí. Nessa Copa do João Avelante. Fazendo dois gols nesse jogo. A ilusão na área. Esperando o cruzamento. Vem o escanteio. Marcelinho. Faz a cobrança aberta. A Dilson. Toca de cabeça a linha de fundo. E o Corinthians, depois de três anos, vai perdendo numa estreia do Campeonato Brasileiro. Em 98, ele ganhou do Vasco no Maracanã por 1 a 0. Com um gol de Marcelinho de falta. E no ano passado, ganhou do Gama em Brasília. Por 4 a 2, com quatro gols do Luizão. Olha o cruzamento na área. Houve o desvio de cabeça a linha de fundo. É só tiro de meta para o Arley. Aí todo o trabalho do ataque do Goiás nessa bola errada na jogada rápida, Júnior. E o Adilson. E o Adilson não chegou na bola porque ele pensou que o Dio fosse abrir a perna para o jogador que estava do lado direito. Por isso que ele não chegou na marcação. Porque se ele tivesse ido somente na jogada normal, ele poderia até ter chegado. Ele intuiu que o jogador do Goiás poderia abrir a perna para o companheiro que estava do lado de lá. E com isso ele chegou atrasado na marcação. Mas isso não tira o mérito da jogada do Goiás e do belo gol que o Dio fez. Um gol de 14 de dano. E mais uma vez aquela velha máxima. Passa errado no meio campo. É fundamental. É fatal. Para o time adversário chegar ao gol. É. A diferença foi que o Corinthians teve essa possibilidade no primeiro tempo naquela bola do Everton. E não aproveitou. E agora o Goiás teve a oportunidade e aproveitou. 26 e 46 do jogo no segundo tempo, Lima. É o banco do Goiás que está no aquecimento. Se depender do pedido do torcedor, daqui a pouco vem o Evair. Vamos ver. Indio coloca na frente para a corrida do Everton. Acompanhou o Marabá na marcação. É o Evair alongando. Já vem pedindo a muito a entrada do Evair, o torcedor do Goiás. Está feliz. O torcedor do Goiás vai vencendo. Em caso, o Corinthians 2 a 0. Uma estreia da Papa João, Avelange. Aliás, Hamilton. O retrospecto do Goiás no Serra Dourada contra o Corinthians é favorável. Em 11 jogos, o Goiás venceu 5, perdeu 3 e empatou 3. Ganhar do Goiás no Serra Dourada é difícil. Não importa o time. Não importa o adversário. Araújo. Com o Josué invertendo na direita para o Luciano Baiano. Fez o toque na frente. Olha a boa chegada do Araújo. Limpou, achou espaço para o chute. Bateu direto na linha de fundo. O torcedor gosta. Fez bela jogada agora o Araújo. Acompanhe na repetição. Ele bateu colocado, viu, amigo? Ele não tentou bater com força, não. O Araújo arma bem jogados, mas não finaliza muito, né, Júnior? É, eu acho que o grande problema do... Estamos vendo aí o Juventude continua ganhando o Flamengo 1 a 0. O grande problema, né, do Araújo, na verdade, é a finalização, né? É, porque ele cria as situações e às vezes não aproveita. Descanteio para o Corinthians. Cobrança na área. Silvio Criciúma faz o corte. Sai jogando o Túlio. Coloca na frente. Vem buscar jogo por ali no meio o Josué. Vai carregando. Faz o toque mais atrás. Silvio Criciúma. Abre o jogo na direita para o Túlio. Vai prendendo o bolo. O time do Goiás vence por 2 a 0. Silvio Criciúma. Júlio César. Deixou passar o Maravá. Marcelinho. Everton. Vem pela direita. Para cima da marcação do Júlio César. Já passou. E passou fácil. Olha o Everton do lado da área. Fez o cruzamento. Botou rasteiro. Marcelinho deixou passar. Luizão ajeitou. Vem Silvio Criciúma. O Luizão reclamou que ele esbarrou no Godoy ali no meio da jogada. Ele corria para chegar. Perdeu o equilíbrio. Chegou atrasado na bola. Aí o Godoy fez um back central ali. Trabalhando o jogo o Maravá. Fê, Fernandão. Torcida vai pedindo o Olé no Serra Dourada. Inversão na direita. Luciano Baiano. Quase 30 de jogo. Dio deixou passar Fernandão para o Dio na frente. Vai chegando o Fábio Luciano. Sai jogando a Dilson. Fábio Luciano coloca na esquerda. Passe todo errado. Vem o Goiás de novo. Dio. Josué. Aqui na esquerda o Marquinhos. Paraújo de primeira para o Marquinhos. Vem descendo. Pelo lado esquerdo. Vai cruzar. Botou na área. Bola forte vai passando. Está sozinho o Marcelinho. Você viu uma coisa, Milton. A quantidade de vezes que você falou o nome dos laterais do Goiás na parte ofensiva. Não digo nem na parte defensiva. Na parte ofensiva e a quantidade de vezes que você falou dos laterais do Corinthians. Armando o jogo de Ney. Mais atrás com o Vampeta. Sem opção. Márcio Costa. Vai carregando o Vampeta. Passe errado na meia-direita. Muito bom. Sai do lado atrás do Marabá. Botou na frente. Na velocidade para o Araújo. No mano a mano. Olha o Fábio Luciano. Estou sem saber para onde corria. Inversão de jogada do Dil. Deu certo para o Fernandão. Na frente para o Dil de novo. Está sozinho. Entrando na área. Limpou a jogada. Bateu. Gol. É do Goiás do Serra Dourada. Um golaço do Dil. Jogada muito bem trabalhada. Araújo e Dil mais uma vez. Com a participação também do Fernandão. Olha só. Jogada de primeiro. Tampo na direita para o Fernandão. Dil coveu no meio. Entre os jogueiros. O ACB limpou a jogada em cima do Fábio Luciano. E bateu na saída do Maurício. Dil faz o terceiro dele no jogo. O terceiro do Goiás. Goiás 3 Corinthians. Aro. Júnior. A jogada começou com o Marabá no design que ele fez. No Dinei aqui na parte defensiva ainda, né? Aí depois a jogada teve a sequência normal. Com o Dil realmente fazendo. Você já tinha feito um gol bonito antes, né? O segundo seu. O terceiro foi golaço. Foi gol de placa. E o Goiás. O Goiás assegura dessa forma a sua primeira vitória nessa estreia do Campeonato Brasileiro. E o Corinthians. O Adão vai ter que trabalhar ali, o Alito. Não vai ser fácil, não. E vem o Goiás de novo. Pela esquerda do Araújo mais uma vez. Fernandão. Toca no meio para o Josué. Tem o Fernandão atrás. Preferiu o cruzamento. Botou na área muito forte na linha de fundo. Carlos Lima. Vem aí Evair. Com a camisa 9. No time do Goiás. Em lugar de Araújo. Torcedor faz festa e aplaude. A chegada de Evair. É, até que o Evair mesmo estrear. Ele tá faltando aí 15 minutos. Estrear com a vitória praticamente assegurada é importante. Até para que ele não tenha responsabilidade de ter que decidir um jogo. Justamente já na sua estreia. Vem o Goiás de novo. O Marquinhos. Bateu direto. Botou por cima. Hamilton. Carlos Lima. Resolveram o Araújo aqui que saiu. Dava para imaginar um placar assim logo de cara contra o Corinthians Araújo? Não, não dava, né? A gente estava preocupado. Era marcar e também não fazer uma vantagem tão grande dessa. Mas a gente estava confiante que essa rainha ia fazer uma boa partida e buscar resultado positivo. E conseguimos. E imprimimos um ritmo forte e conseguimos esses três gols. O jogo não acabou. Você acha que vem mais ou não? Espero que sim, né? Para a gente passar isso aí com a vitória. Hamilton. Você viu a confirmação da saída do Araújo e a entrada do Evair. Evair número 9 no Goiás. Mas acho que a substituição deveria ter sido o Fernandão. Até porque o Araújo é o ponto de referência do Goiás na hora de você puxar o contra-ataque. Toda vez que o Goiás tinha justamente uma jogada, ele puxava a jogada em cima do Araújo. Vem o Goiás, com o Gil, aqui pela esquerda. Botou na área para o Fernandão. A bola passa. Olha a chegada do Goiás de novo. O Maurício sai do gol. Mas talvez o Hélio dos Anjos tenha poupado um pouco o Fernandão. Porque a sequência natural é que o Fernandão sai do time para a entrada do Evair, hein, Júnior? É verdade. Pode ter razão porque o jogo já está definido. Ele quis dar um moral maior para o Fernandão que quando o Evair estiver em forma, deve ser o jogador que vai ceder o lugar. Disputa de bola do Túlio com o Maurício. Jogada normal. Mais uma vez para você por esse ângulo aí por trás. Como fura na cabeçada, o Adilson. O Maurício estava esperto, saiu na hora H. Na dividida ganhou essa bola. Trocou o pé um pouco em cima ali a perna. Eu ia dizer isso agora. Um pouco não. Ele fez uma entrada perigosa. E foi uma entrada de frente solando o Josué, né? É o Túlio. O camisa do golecínio do Goiás. É o Túlio, sim. A jogada do Marabá por ocasião do gol do Dio. O terceiro gol. Ele fez de trás. Fez um gol. Muito bonita a jogada. Passando por dois jogadores. 36 e 20. Segundo tempo no Serra Dourada. 3 a 0 Goiás. Três gols do Dio. Adilson abrindo o jogo na esquerda com o André Luiz. Tentou a finta. Vai além do fundo. No meio do caminho fez o passe. Pro Dinei. Inverte o jogo aqui na direita. Na meia direita o Marcelinho. Botou na frente. Everton. Tentou a tabela com o Marcelinho. Passa errado. Rouba o time do Goiás. Fala com a velocidade o Martins. Cadence o jogo toca mais atrás. Goiás. Josué. Vai inverter na direita. Sempre sozinho. Solto. Por Luciano Baiano. Fez o toque no meio. Evair. Fernandão. Vai tocando bola o time do Goiás. Silvio Triciúma. Luciano Baiano. Silvio Triciúma lá atrás com o Arley. Tira o Júlio César. Bota na frente. Responde o Corinthians com o Índio. Adilson. Várcio Costa. Everton. Tá fechadinho o time do Goiás. O Corinthians fica sem opção. Inversão de jogo na esquerda. André Luiz. 38 de jogo. Segundo tempo. Botou na frente. Fez o cruzamento. Botou na área. Vem fechando o ataque do Corinthians com o Everton. Bota na linha de fundo. A primeira vez no jogo que eu lembre que o André Luiz foi na linha de fundo para um cruzamento, Júnior. Verdade. E fez muita falta ao Corinthians nessas jogadas. De linha de fundo. Não só pelo lado esquerdo, mas também. O Indy não foi nenhuma vez. O André foi somente essa vez. Aí o Vadão. O técnico do Corinthians. A Arley na cobrança do tiro de meta. Coloca em jogo. Subiu o índio. Fez o toque. Vem Evair. Fabio Luciano lá atrás com o Maurício. A Milton e o Goiás vai ter agora na sequência duas partidas fora de casa. No meio da semana vai enfrentar o Internacional lá em Porto Alegre. No outro final de semana vai pegar a Portuguesa no Canindé. O Corinthians quarta estreia na Copa Mercosul contra o Nacional do Uruguai no estádio do Pacaembu. E sábado também em São Paulo. Ainda não está definido em qual estádio. O Corinthians vai enfrentar o Gama pela Copa João Avelã. Agora o Corinthians ainda entra na Copa Mercosul. Marquinhos. Evair. Toca mais atrás para a chegada do Josué. Abriu na direita. Luciano Baiano fez o cruzamento. Botou na área. A bola chegava para o Dio. Tirou o Fabio Luciano. Responde o Vampeta. Marcelinho. Fica com a bola no meio de campo. Foi empurrado aos carros abertos de Godoy. Marca falta. São várias competições, né, Júnior? E o Vadão vai ter muito mais trabalho. Ainda mais com jogos em sequência. Em dois, três dias só. De tempo para treinamento. Praticamente vai jogar domingo, quarta e domingo, né? Não vai ter chance nem de treinamento. Dinei. Tentou o cruzamento. Bateu na marcação. Ainda o Dinei. 40 de jogo no segundo tempo. No Serra Dourada. 3 a 0, Goiás. Vai estrando muito bem o Goiás. Na Copa João, o Velange. André Luiz. Marcelinho botou na frente a entrada da área. Ficou pedindo a falta. Oscar Roberto de Godoy marcou. Na meia lua é falta perigosa. Aí Marcelinho com o Silvio Criciúma. Cavou a falta. É, o Silvio colocou o braço no ombro do Marcelinho. E ele aproveitou para se jogar. É falta para o Corinthians. Vai ajeitando o Marcelinho. Orientação do Arley para a formação de barreira. 41 de jogo no segundo tempo. 3 a 0, Goiás. Orientando a formação de barreira. Oscar Roberto de Godoy. Barreira à frente ali. Na marca do pênalti. Um pouco mais atrás. Marcelinho está na bola. Vamos para a cobrança. 41 e meio. Autoriza o Oscar Roberto de Godoy. Vai Marcelinho. É boa chance para o Corinthians. Correu Marcelinho. Bateu na linha de fundo. Sai o banco do Corinthians. Jogadores apreensivos. O time vai perdendo na estreia. 3 a 0, Goiás. Olha o lançamento do André. Aqui na direita, Luizão. Botou na área de primeira. Silvio Criciúma atira. 42 e 35. Estamos no segundo tempo. 3 a 0, Goiás. André bota na área. Dinei vai chegar. Chegou o primeiro. Júlio César. A bola subiu. Ficou na área ainda. Fernandão. Vem buscar jogo. Até aqui na esquerda, o Dio. Fez o lançamento. Tentou Evair lá na direita. Fica com o rebote de Ney. Botou na frente para o Luizão muito forte. Nas duas últimas partidas entre Goiás e Corinthians. No ano passado, o jogo foi em São Paulo. O Corinthians vencia por 2 a 0. O Goiás empatou com dois gols de Araújo. E no último jogo aqui no Serra Dourado, o Corinthians estava ameaçado de cair para a segunda divisão. Em 97, acabou vencendo por 2 a 0. Vampeta. Ficou ali na marcação do Túlio. Botou na direita para o Everton. Vai no mano a mano com o Marquinhos. Olha o Everton. Tentou ali de fundo. Ganhou a jogada. Está na área. Bateu cruzado. Deu sorte o Arley. A bola desviou no Júlio César. Foi na mão dele. Aí a confirmação dos acréscimos. Dois minutos. Vampeta para o Dinei. Não teve sequência. A jogada falta em cima do Vampeta. Você está revendo a jogada do Everton. O Júlio César fez o desvio na mão do Arley. Fechava no meio o Dinei. Hamilton. Carlos Lima. Goiás muda. Entra Fernando Nunes. Ele é lateral esquerdo. Número 27. Em lugar de Fernandão. 44 e meio no segundo tempo. 3 a 0 Goiás. Volta para o Corinthians. Um pouquinho mais longe essa. Marcelinho. Acredita em todas. E agora está saindo o Fernandão. Foi uma boa figura no jogo, hein, Júnior? É, ele faz um papel que não é muito observado, né? Faz aquele trabalho obscuro, mas de muita eficiência. Inclusive foi ele que deu o passo para o Dio fazer o terceiro gol. Marcelinho na cobrança. Bateu direto o Arley. Na primeira bola do Marcelinho, que foi na direção do gol. É bem verdade, hein? Todas as cobranças de falta, a bola passou perto. Nessa foi na direção. O Arley fez grande defesa. Fernandão deu pra dois gols, né? O primeiro e o terceiro, né? É, isso já demonstra justamente a boa atuação. Olha o cruzamento na área. O desvio de cabeça da linha de fundo. O Goiás, Hamilton, conseguiu realizar desde o primeiro minuto uma boa partida dentro daquilo que foi planejado pelo Hélio dos Anjos. Já tem uma equipe com entrosamento. É uma equipe que tem jogadores que podem criar e fazerem a diferença, como é que é o caso do Araújo. Teve nos seus dois laterais. Tá aí o Luciano Baiano. Vai novamente. Olha o Luciano, botou na área, cruzamento. Vem fechando aqui pela esquerda o time do Goiás. Com o Fernando Nunes. Marquinhos. 45 e 53. Já estamos nos acréscimos. Everton chegou roubando. Parou o jogo esse carro aberto de Godói. Eu dizia que teve nos seus dois laterais, o Luciano e o Marquinhos, duas ótimas alternativas, né? E com isso o Corinthians fez com que o seu jogo ficasse todo centralizado, né? Sendo um jogo previsível. E o Goiás aproveitou as melhores chances, né? Fez realmente uma boa marcação, principalmente no meio campo, evitando aquela troca de passos do Corinthians. O Vadão vai ter que trabalhar. Vai. Marquinhos na cobrança, dá falta, bota na área, vem fechando o Goiás, a bola passa. Tirou o Marcelinho, diga, Júnior. O Vadão vai ter que trabalhar, a gente tem que levar em consideração. Olha o Goiás, jogada legal. Evair, tá com a bola na área, Silvio Criciúma. Limpou, bateu forte, bateu para fora. Que chance perdeu o Silvio Criciúma. Sozinho na frente do Maurício. Batou na cabeça do Adilson, em cima da linha do gol. Quando a Pitosca, Roberto de Godói, fim de jogo do Serra Dourada. Deu o Goiás, 3 a 0.